Bom, meus amores, então, ó, cheguei aqui na Marfios, tem várias coisinhas que eu preciso comprar lá pra casa, vou ver o que eu encontro aqui, então vamos lá. Gente, eu já vou direto lá na parte de coisas pra casa, mas eu tive que parar aqui, porque olha isso, que gracinha, eu não sou muito fã desse rosão, sabe, não tá inclusive na minha paleta de cores, mas é muito lindo. Eu adoro coisas assim com dourado, bem bonitinho, ó, essa daqui tipo mala, assim, de viagem grande, as bolsas, gente, que gracinha, ó, 22 dólares, tá vendo? Essa 39, uma Aldo, eu amo as bolsas da Aldo, inclusive, tem uma coisa, elas no, na loja mesmo, elas são carinhas, sabe, tem um shopping aqui que tem essa loja, Ai, às vezes quando eu entro lá, deixa eu ver se tem um preço dela aqui, acho que não vai ter, mas elas não são baratinhas, deixa eu ver aqui, enfim, e ela tá uma gracinha, ó, tipo estilo balzinho, bem fofo, é, desse modelo, né, que voltou, tipo anos 2000, pra mim é uma gracinha. Gente, eu usei muito essas bolsas, eu insisti no ano 2000, eu tinha muitas, várias, adorava, 99, ó, essa Kate Spade, de vez em quando a gente encontra essa marca aqui, não é sempre, tem uma Michael Cross aqui atrás, bem bonita, 139, ó, enfim, ai, que bonitinha, uma Calvin Klein pequenininha. Eu quero uma guirlanda, assim, bem bonita pra deixar durante o ano todo, tipo essa, sabe, que é pro ano inteiro, assim, pro ano inteiro assim, né, época do Halloween eu troco, época do inverno eu troco, é, essa daqui de Páscoa, olha que bonitinha, Páscoa já tá aí, 20 dólares. Eu tenho uma guirlanda de Páscoa lá em casa, olha que linda essa, 24, só que, é, eu não sei onde tá, caso da bagunça da mudança, eu já organizei muito, gente, eu organizei muita coisa, minha cozinha, vocês não tem noção, ontem eu falei, só vou dormir a hora que ela estiver organizada. Olha os cestos, 18 dólares, eu quero o cesto assim, quer dizer, eu não sei se eu vou levar assim, pra, tá vendo, eles tão mais baratos, são, tipo, menos de 20 dólares, pra colocar roupa suja, mas acho que eles são muito largos, redondão, ó, acho que não é legal. Aqui sempre tem umas coisinhas que estão em promoção, sabe, tipo, enfim, várias coisinhas, quadrinhos, vamos lá pro que interessa, gente, eu preciso comprar, olha isso aqui, ah, que pena que tá quebrado, eu acho, é, só isso que tá funcionando, isso aqui é legal pra colocar na pia, sabe, ó, vem com a esponjinha, por quê? Porque a minha pia, gente, ela é muito linda, eu não tenho coragem de deixar o detergente lá em cima, fica, tipo assim, pra mim já fica feio, daí eu queria um negócio assim, bonitinho, ó, será que isso aqui, ai, que pena, gente, que tá quebrado, devia ter um desse, sabe, ah, que dó, o que que é isso, é pra passar na barba, eu achei cabelo. Eu peguei esse porta-talheres lá na Dollar Tree, gente, porque eu só achava assim, ó, e o da Dollar Tree ficou certinho na minha gaveta, depois eu vou mostrar pra vocês, e eu só achava assim, ó, grandão, sabe, minhas gavetas não são desse, largona, assim, daí eu achei, ó, bonitinho, branco, assim, fofinho, é, apesar de que eu acho que esse aqui é menor, deixa eu ver, ah, mas, ah, não sei, não sei se caberia também, mas de lá coube certinho, é, umas coisinhas tipo esse, 3,99, pra colocar minhas, minhas verduras e dividir as verduras e frutas na, lá naquela gaveta, sabe, onde a gente coloca na geladeira, a geladeira era toda assim, né, transparente, então eu acho que ia ficar muito legal colocar umas coisas assim, só que só tem esse, eu acho, deixa eu ver se eu acho mais, esse daqui eu já tenho, assim, eu queria mais uns, deixa eu ver, dois, pelo menos mais uns, uns três, assim, será que eu acho? Ó, esse aqui também é, só que ele é rasinho, tá vendo, deixa eu ver, olha que bonitinho essas coisinhas de madeira, eu até queria pra colocar, pra fazer umas fotos, sabe, às vezes eu quero umas coisinhas assim de madeira, pequenininha e eu não tenho, deixa eu ver o que tem pra cá, olha, tem até pilão aqui, muito legal, olha que legal essas, essas garrafonas assim, tipo, copão pra você ir tomando água durante o dia, 24,99, ó, 12 horas, tá vendo, 24 horas, fica gelada, que tem uns 2 litros, acredito eu, 1,9 litros, tá vendo, quase 2, nossa, muito boa, né, tem assim também, que vem menos, que é 1 litro, 12,99, olha o que eu achei aqui, gente, 12,99, eu acho que esse aqui fica bom pra minha gaveta, 12,99, pelo menos 1, porque se eu levo 1, vem 2, aí eu coloco a divisória em 1 gaveta, ou então 1 em cada, porque nem sei se vai dar as 2 em 1, e vai ficar bonitinho, divididinho, ó, ai, gostei, vou levar esse, 12,99, vou pegar esse aqui, porque na hora do caixa, aquele aí tá meio rasgadinho, às vezes não faço, tá bem que eu achei, uma das coisas que eu vi atrás, achei, tem muita coisinha fofinha assim, sabe, mas eu tô, eu tô focada assim no que realmente eu tô precisando, que ainda nem arrumei tudo, então depois que arrumar tudo, aí eu vou conseguir enxergar mais coisas que talvez precise, né, é, ai, eu adoro essa parte dos cristais, gente, sempre tem uns cristais, ó, tem a selenita aqui, 7,99, olha o tamanho dessa torre de selenita, nossa, que linda, 9,99, não fica aqui, é por causa do plástico, tem um quartzo também, grandão, 9,99, Ai, uma drusa, gente, drusa é uma coisa que é cara, e às vezes a gente encontra aqui umas drusas de quartzo, num preço bem bom, ó, 16,99, Ai, que linda, oh my gosh, olha essa drusa, 16,99, oh meu Deus, eu vou levar uma dessa, e essa aqui é uma gêmea, eu acho, ó, ah não, não é, ou é, que às vezes é a mesma pedra, não, não é gêmea, que linda, 16,99, é tipo uma ágata, sabe, eu acredito que isso aqui é ágata, claro que eles pintaram por fora, né, mas eu acho que é ágata, que lindas, uma coisa que eu também queria é os cestos de roupa suja, ó, mas não gostei, vou em outras lojas, tem uns que às vezes são tipo uns bauzinhos mais durinhos, sabe, e eles são retangulares, então não pega tanto espaço, ó, esses aqui vão pegar muito espaço lá, lá não é muito grande, né, ela, assim, é maior do que a do apartamento, tá pro interior, mas também não é gigante, então eu tenho que ver algo que otimize meu espaço, né, então aqui eu acho que não vou pegar, vou ter que ir em outra loja, quadrinhos hoje também tá bem fraquinho, ó, não tem muita coisa, eu gostei desse, achei tão lindo esse, as fases da lua também, bonito, esse aqui é maravilhoso, minimalista, mas também não sei se é algo que eu vou precisar, porque ainda não terminei de organizar a minha casa, né, almofadinhas, também não vou levar, porque eu já tenho, eu quero comprar, inclusive, eu tenho, acho que umas seis almofadas paradas lá em casa, que eu vou comprar capa, aí eu vou comprar na internet, pela Amazon mesmo, até o site da Steam tem umas capas bem bonitas, e eu vou comprar pra colocar lá, gente, o que é aquilo lá? Parece um abacaxizão, vamos lá ver já já. Agora, isso aqui pra lavanderia é legal, porque eu coloco os produtos aqui, ó, 14, tá vendo, 2, aí eu coloco os produtos, deixa eu ver esse daqui, esse também é legal, esse sexto, ó, 19, eu coloco os produtos e aí eu empurro assim na, só pra ficar mais organizado, até assim é bonitinho, ó, que aí eu coloco e empurro assim lá na, como é que se fala, gente, o nome? Eu não gosto de organizar lavanderia, não é tipo umas prateleiras, sabe, que tem lá? Ó, tem assim também, mas aí aparecem muitos produtos, né, eu quero uma coisa que tampa um pouco os produtos. Não sei se eu levo isso agora, não sei se é prioridade, aqui tem cortinas, eu preciso pegar cortininha de plástico pro banheiro, que eu já tenho a cortina, né, e é só pro banheiro das crianças, o nosso é um box. Nossa, que bonito isso! Tipo um, sei lá, um sexto ou alguma coisa, que bonito! Ó, sexto de lavanderia que eu quero é tipo esse, ó, só que menor, sabe? Eu acho que eu vou encontrar lá na Home Goods. Tem muita coisa aqui, né, de organizar, gente, que legal! Olha isso, que lindo! Nossa, que bonito! O banheiro, bonito! Ó, esse de lavanderia também, assim. Muito legal! Preciso pegar umas toalhinhas para os banheiros, só que essa daqui eu acho que é daquelas bem pequenininhas, sabe? Não é toalhinha, essa daqui eu acho que é pras mãos. Deixa eu ver quanto é que tá. Elas são baratinhas, ó, R$5,99, eu quero pegar pelo menos duas. Essas também tão uma gracinha. Ó, cinzinha assim também, fofinha, né? Quero pegar duas. Ai, gente, branca, olha, eu vou ser sincera, eu amo coisa branca. Mas, gente, eu não sei cuidar das coisas brancas. A primeira lavada já fica amarelo, sabe? Eu uso esses produtos para deixar clarinho, deixo de molho. Não sei, eu tenho a impressão que nunca mais é a mesma coisa depois da primeira lavada. Então, né, não sei. Enfim, eu vou ver se eu escolho aqui e vou levar duas. Nossa, acho que essas aqui estão tão bonitinhas, gente. Deixa eu ver. É o mesmo preço, R$5,99. Graças. Aqui as toalhas aqui, as cortinas de plástico. Só que essas aqui, elas são bem boas, sabe? Esse tecido, porque a gente põe o tecido por fora e o plásticozinho por dentro. Agora eu não lembro se a transparente é melhor ou se é essa, porque tem uma que elas vão criando um negocinho que é ruim de limpar. Ah, eu acho que todas essas aqui são boas, para falar a verdade. Tem assim, cinza. Não, cinza escurece muito. Acho que eu vou levar uma transparente, assim, ó. Tem assim, com bichinho, transparentezinho. Muito transparente, simples, sabe? Tudo mesmo que pra isso. Vou pegar uma dessas que eu preciso para colocar a cortina lá, porque tá sem. Ai, não consigo tirar. Peraí, deixa eu desligar pra ti, gente. Uma coisa que eu acho muito nojentinha é essas coisas, assim, de colocar escova, sabe? Mas o no nosso lá não tem. Não tem isso, sabe? Tipo, ai, eu acho que eu vou levar isso com pretinho, ó. Que combina lá. É tipo uma decoração assim, já mais moderna. Mas acho que esse madeirinha também fica muito fofo, né? Madeirinha. E aí não tem. E não tem o armariozinho, tem só os gavetões. Isso é legal, os gavetões e tal, mas assim... Ai, gente, eu nunca gostei desse tanho, mas vai ter que ser, né? Porque não tem o doce. Também, isso aqui é pra colocar sabana. Eu pensei em comprar um kitzinho, sabe? Desses de... Só que aí eu pensei, cara, eu não vou usar o kitzinho. Eu vou usar só pra colocar as escovas mesmo. E aí, apesar de que a minha... Ai, não sei se eu vou levar. A minha, ela é daquelas que desmonta, aquelas elétricas. Não vai caber nem isso aqui. Só do Marcos que vai caber, que ele não gosta da elétrica. Ai, Jesus. Será que eu acho um armariozinho? Vocês acham que eu encontro? Tipo um armariozinho, sabe? Olha, mais um perdido aqui. R$4,99 isso aqui. Agora, uma coisa que eu tô precisando é... Esses pra colocar... Ai, como é que se fala, gente? Pra colocar os produtos, sabe? Tem esse de 14. Eu não queria dessa cor. Ai, que chata que eu sou. Eu queria o branco. Eu peguei para os meninos branco, pequenininho. Mas o meu tem que ser maior. Porque o delas é só um produto e uma esponjinha. O meu é... Condicionador, shampoo... Tem muita coisinha, né? Elas não usam muito, porque as duas são alérgicas. A sabonante líquida só tem duas marcas que elas não têm alergia. Eu só compro eles, que é aqueles que elas usam na cabeça e aos pés, sabe? Muito bom. Ai, gente, é isso. Eu acho que aqui é isso. Que eu não vou encontrar mais. Eu vou passar lá na banho, então, pra ver se eu encontro mais alguma coisa lá. Meu Deus, gente. Hoje tá tendo as cadeirinhas das gatas. Olha aqui. Que demais. 50 dólares. Ó, que bonitinha. Nunca mais eu tinha visto. Ó, brinquedinho. Essas cadeirinhas são muito fofas. Aí a gente compra. O gato não dorme nisso aí. Mas não é lindo? Olha que fofinho. Olha que fofinho. Olha que fofinho. Olha que fofinho.